Vamos tocar o hino 2, meia 1 no contra alto 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 alto O hino 2, meia 1 no contra alto 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 Eu não achei nenhum hino no YouTube dos que eu costumo gravar, com os irmãos aí, em trompete ou no teclado. A hora que eu achar, eu regravo no sofá, no pulmão que pediu, tá bom? Deus abençoe. Espero que goste. Glória a Deus.